Se tem algo que os principais esportistas de todos, todos, absolutamente todos os esportes batem na tecla, é que as derrotas fazem parte das vitórias. Que os grandes campeões, eles sempre aprendem nas derrotas pra chegar num momento decisivo e saber ganhar. Porque você precisa saber ganhar. E principalmente quando você tá falando de um momento especial, um momento decisivo de temporada, um momento que, assim, muita coisa tá em jogo. Eu ia começar esse vídeo falando que 2023 era um ano pro torcedor do Atlético, esqueci. Eu acho que o torcedor do Atlético, ele pode até esquecer 2023. Mas a diretoria do Atlético, os atletas do Atlético, não podem esquecer 2023 pra 2024. E eu tô falando isso porque eu acho que o esporte, ele proporciona algo muito legal, principalmente o futebol, que é a oportunidade de recomeçar. A gente fala sempre que a vida, ela, em muitos momentos, ela é refletida no futebol, né? Que o futebol, ele simboliza a vida. E é isso. Assim como na vida, no futebol, todo fim dá oportunidade a um novo início. E o Atlético, ele, nessa quarta-feira, vai ter um fim. Vai ter o fim de uma temporada desgastante, vai ter o fim de uma temporada que parecia muito promissora. E a gente não conseguiu tirar do papel todo o potencial que tinha da temporada. Eu lembro, no começo do ano, quando eu tava lá na Arena da Baixada, pra ver Atlético e Atlético Mineiro pela Libertadores, e a gente ganha aquele jogo e parecia que ia ser mais uma temporada na base da luta, na base da dedicação, na base da competitividade, mas que a gente bateria de frente com os principais times do Brasil. Libertadores decepcionante, eliminação contra o Bolívar, campeonato brasileiro. A gente ainda tem oportunidade de fazer uma temporada melhor do que a gente fez na temporada passada, só que foi um campeonato brasileiro de um nível diferente, então a nota de corte pra você entrar no G4, ela, G4, G6, enfim, ela era outra. A gente ainda teve o azar de nenhum clube campeão de Copa proporcionar abertura de novas vagas, né? O Fluminense não entrou no G6, o São Paulo passou longe do G6, a gente não teve o brasileiro campeão da Sul-Americana. Então, assim, todos os fatores, de alguma forma, jogaram contra o Atlético. Não que o Atlético devesse depender desses fatores, mas se em algum momento o Atlético contou com a sorte, a sorte já não tava do nosso lado. Em 2024, eu quero dividir com vocês, que é um ano que a gente ainda tá lidando com uma folha em branco, né? 2024 do Atlético. 2024 do Atlético é isso aqui, ó. Vou abrir aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês. 2024 é uma folha em branco, rapaziada. Até tem umas anotações aqui na outra folha, mas eu quero mostrar isso aqui, é uma folha em branco. Porque 2024 é um ano que, principalmente, a gente não sabe quem vai estar representando o Atlético. E a gente não sabe como o Atlético vai jogar. Eu acho que esses dois pontos, eles são primordiais pra gente ter qualquer tipo de expectativa em relação à temporada que vem. Eu acho que nas últimas temporadas, a gente passou por uma grande reformulação, que foi de 21 pra 22, onde bastante gente chegou. Mas se você for levar em consideração de 20 pra 21, 21 pra 22, beleza, mas 22 pra 23, o Atlético não vai entendo umas reformulações tão grandes. Eu acho que essa temporada, a gente vai precisar novamente de uma grande reformulação. Bastante gente chegando, a gente sabe que algumas peças vão sair. Então é um elenco que vai ter essa cara renovada e é um elenco que eu espero que desde o dia 1 ele se permita acreditar que possa chegar longe, se permita acreditar que possa brigar por títulos, se permita acreditar que possa ser o Atlético que a gente se acostumou das últimas temporadas e alinhado a isso, a humildade, né? Porque acreditar que pode chegar longe é fundamental. Eu nunca vi nenhum campeão com autoestima baixa. Eu não vi nenhum time campeão que não acreditava nele próprio. O próprio Palmeiras. O Palmeiras chegou a ficar 20 pontos nesse Botafogo. Se você não acreditasse nos jogadores, se você não acreditasse no trabalho do Abel, esse Palmeiras ele não seria campeão brasileiro. Então, assim, desde o início do ano, ter um treinador que passe essa crença pros jogadores, desde o início do ano, ter um grupo que queira brigar alto, um grupo ambicioso. Por isso que eu falo tanto das lideranças. Por isso que eu falo tanto da importância de um Pedro Henrique. Por isso que eu falo tanto da importância de um William Bigode. Por isso que eu falo tanto da importância de um Thiago Heleno. É um Atlético que já perdeu muitos líderes vocais. Esses caras, querendo ou não, são os caras que, pô, agitam o vestiário. São os caras que botam fogo ali antes do jogo começar. Então, quem vai estar vestindo a camisa do Atlético, e óbvio, em questão de qualidade também é muito importante, se a gente vai ter jogador que saiba fazer gol, faltou jogador que saiba fazer gol na temporada, quer a gente vai ter uma defesa mais sólida, quer a gente vai ter jogadores mais competitivos no meio campo. Então, isso tudo é importante. Mas, eu volto a falar aqui, mental do Atlético é o que mais me preocupa. Formar um time com mental forte. A gente só foi campeão porque a gente tinha um mental forte. A gente nem sempre tinha time bom, mas a gente tinha um mental forte. Então, quem vai estar representando o Atlético vai ser muito importante e como o Atlético vai jogar é muito importante também. Nessa folha em branco, que a gente ainda não sabe os personagens para a gente escrever esse capítulo 2024, mas nessa folha em branco, como a gente vai jogar vai ser um dos principais fatores para escrever esse roteiro. Como a gente vai jogar vai ser um dos principais fatores para a gente entender o que vai acontecer na temporada. Porque assim, a gente pode ter um jogo reativo, um jogo propositivo e esse jogo reativo pode ser bem sucedido ou mal sucedido e o jogo propositivo pode ser bem sucedido ou mal sucedido também. Mas, vai nortear a temporada do Atlético. Quando você busca ter mais a bola, quando você busca ter um jogo mais de posse, um jogo mais ofensivo, você precisa mais de tempo, você precisa um pouquinho mais de paciência, você precisa que seus jogadores sejam mais certeiros na hora de finalizar. Porque foi exatamente isso que aconteceu no Atlético nesse segundo semestre. O Atlético opta por um jogo de mais posse de bola e é a partir desse jogo de posse de bola que a gente cria mais, mas a gente não consegue finalizar mais. Então, assim, falta, né? falta parte do processo. E se a gente buscar ter um jogo reativo, é fortalecer essa defesa que todo mundo sabe que é algo que o Atlético deve buscar. Trazer uma defesa mais sólida, trazer uma defesa que tome menos gols, trazer uma defesa que garanta jogos, garanta eliminatórias, porque a gente vai voltar a ter uma temporada de Copas, tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Sul-Americana. E, cara, muito da eliminação contra o Bolívar parte também de um Atlético que toma gols desnecessários. Então, assim, a gente vai entender qual o nosso setor protagonista na temporada. Eu acho que em 2023 a gente teve um meio campo muito forte, mas acho que de alguma maneira esse meio campo muito forte, esse meio campo não conseguiu ser, não conseguiu levar o time aonde o time precisava. Em alguns momentos faltou da defesa, em alguns momentos faltou do ataque e o meio campo não conseguiu ser aquele setor. Eu acho que qualquer time precisa ter os setores equilibrados, né? Ter um meio campo ruim, uma defesa ruim e um ataque forte. É continuar tendo um meio campo bom, continuar tendo um meio campo criativo, continuar tendo um meio campo que entregue gols e ter uma defesa sólida e um ataque certeiro. Mas, assim, um jogo mais propositivo pede mais um ataque certeiro do que uma defesa sólida. E um jogo mais diativo pede mais uma defesa sólida do que um ataque propositivo. Então, olha como é importante saber como a gente vai jogar. Campeonato Paranaense, a gente deve ter uma rotação muito grande em relação aos reservas, né? Se fala muito dos aspirantes ainda, mas a gente deve ter um Campeonato Paranaense focado nos reservas, o que muda bastante. Então, assim, Kaique Rocha, o Gumoura, não sei quem mais pode ser. Acho que o Coelho até, mano. Acho que a gente pode ver o Coelho sendo bastante utilizado. acho que a gente pode ver o Léo Link sendo bastante utilizado. Acho que o Léo é um bom atrativo. Espero que o Alex Santana, depois dessa festa final de temporada, onde ele foi miguezeiro pra caramba, ele pegue muito jogo no sol naquele estádio do São José, com aquela grama sintética, sintética mesmo. E, assim, tudo começa ali, né? Tudo começa ali. essa temporada tudo começou no Campeonato Paranaense também. E a impressão é que, de alguma forma, muita coisa ficou ali. Tudo começa ali pra gente poder priorizar o restante da temporada. Eu acho que isso é importante. Nessa folha em branca, não adianta a gente escrever o nosso principal parágrafo, o parágrafo do Campeonato Paranaense. Tudo começa ali, mas a Copa do Brasil também não vai demorar para começar, apesar do Atlético entrar na terceira fase. Copa Sul-Americana também sempre é um desafio a ser os primeiros jogos, porque são times muito desconhecidos. O Atlético, naturalmente, deve ser cabeça de chave, mas pode ir para a Venezuela, pode ir para a Bolívia, pode ir para o Peru, e são contextos difíceis de você jogar. São times fracos, mas campos ruins, viagens longas, enfim, situações complicadas. E o Campeonato Brasileiro a gente sabe o desafio que é, 38 rodadas, enfim, adversários fortíssimos, uma necessidade de constância. Acho que também é uma resposta que a gente precisa ter. Vai ser um Atlético de jogos esporádicos, como foi em 2021, 2022, 19, 18, um Atlético que crescia em jogos específicos, ou vai ser um Atlético mais constante, buscando, aí sim, talvez brigar de vez pelo Campeonato Brasileiro. eu se fosse o Atlético, assim, é que apostar no Campeonato Brasileiro não te dá garantia de muita coisa, tem muito time bom no Campeonato Brasileiro. A partir do momento que eu acho que acabar a temporada e a gente conseguir esfriar a cabeça, a gente vai entender que tem muito time bom no Campeonato Brasileiro e que o Atlético tranquilamente poderia estar na Libertadores. Só que o Bragantino também poderia, o Botafogo também poderia, o Grêmio também poderia, o Palmeiras também poderia, o Flamengo, o Atlético Mineiro. Então assim, eles foram mais competentes que a gente, mas a gente poderia estar ali também. Em outras temporadas provavelmente a gente estaria. O Galo foi para a Libertadores em 2023, se classificando em oitavo, nono, tá ligado? Num contexto que a gente não teve essa permissão. Fortaleza em temporadas passadas, se classificou em oitavo, sétimo. Essa temporada a gente provavelmente vai terminar entre sétimo e oitavo. Acho que o Internete chega mais na gente também, né? E a gente não teve esse benefício. Então assim, é um alerta em relação ao Campeonato Brasileiro. Acho que o Atlético tem potencial de fazer um grande Campeonato Brasileiro em 2024. Seria muito legal ver o Atlético se dedicando ao Campeonato Brasileiro em 2024. Mas eu acho que também é um desafio de entender que é uma competição que cobra, é uma competição que existe, é uma competição que te deixa ali numa posição de estar sempre com a setinha para cima. Porque se você não tiver com a setinha para cima sempre, você vai entrar em apuxo. Não tem jeito, você vai entrar em apuxo. Acho que é isso, rapaziada. Vamos ver o que vai acontecer em 2024. Um vídeo muito dividido com você algumas expectativas em relação à temporada. E a gente volta a escrever capítulos vitoriosos. se eu pudesse dar um palpite, acho que a Copa do Brasil vai ser um caminho legal para o Atlético em 2024. Porque não é possível que a gente vai pegar uma Copa do Brasil também novamente enfrentando o Flamengo no auge técnico da temporada, pegar Palmeiras, pegar o Atlético Mineiro, mano. Está na hora também dos sorteios voltarem a nos ajudar, mano. Está na hora dos sorteios voltarem a sorrir para a gente. se a gente pega um sorteio minimamente acessível na Copa do Brasil, aí a torcida volta a comparecer, porra, a gente sabe a força da torcida do Atlético, tudo volta a ficar muito mais acessível, tudo volta a ficar muito mais factível para o Atlético. Quando o Atlético chegar ali no meio do ano e tiver por mata-mata de Sul-Americana, mata-mata de Copa do Brasil, se Deus quiser começar bem o Campeonato Brasileiro, a torcida vem junto aí. Aí esquece, papai. Aí esquece. Valeu? Tamo junto a nós, rapaziada. Obrigado pela moral de sempre. Valeu, 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 valeu.